Salve, salve pessoal, e aí? Tudo no suave com vocês? Tomara que sim foi o bolsonarista. Oxi, o bagulho tá muito bom não, o papai. Tá ligado aquele prefeito lá, bolsonarista, que tava implorando pra ser investigado? Ele conseguiu! Chameu, sacou que a gente autorizou aqui, tá ligado não? E já abriu as investigações, com pedido de goner, tá ligado? Do jeito que eu pedi no vídeo, vou deixar até o vídeo aqui, que eu fiz os pedidos no final desse, tá ligado? Peço que se inscreva no canal, deixa like e comentário pra ajudar no engajamento, na humildade e na dúvida. Joga aquele sem anistia, tá ligado? O Elvis Presley, falsinha. Oxi, vai ser investigado agora, meu velho. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele acatou o pedido da PGR, que nem eu tinha dito, pra investigar lá o prefeito de Varroupilha, tá ligado não? Por incitação ao crime. Aí tem um trecho aqui do pedido lá do goner, né? Aí, aspas. Tramitam no Supremo Tribunal Federal apurações sobre a existência de organização criminosa responsável por ataques sistemáticos aos seus adversários, ao sistema eleitoral e às instituições públicas por meio da propagação de notícias falsas e estímulo à violência contra a autoridade da República, afirmou a PGR. É goner, meu velho, tirando brava de mil graus, tá ligado não? Oxi, agora é só aguardar, meu velho. Faz teu nome aí, PF, na humildade. E eu acho, meu velho, que se pá, a PF achar mais coisa. Esse bicho aí mesmo, meu irmão, isso foi na rede social do cara, pô, o cara sugerindo um bagulho de guilhotina, paixandão. E o bagulho ao vivo no Instagram do cara, tá ligado não, meu irmão? É muita doideira. É, meu velho, essa galera tem juízo não. Se quiser dar uma sacada mais aprofundada, clica depois lá no final do vídeo, tá ligado? No vídeo sobre o bagulho. Não se grava, eles mesmos se gravam. É a única organização criminosa que se grava pra facilitar o trabalho da polícia. Eu confio demais, meu velho, nessa operação lavagado. Vai pegar tudinho. Oxi, mas vem só a brava do prefeito. Quer aparecer, é? E aí, pessoal, já vou encerrando o vídeo por aqui. E aí, tota coisa que eu esquecendo de falar. Vocês viram que a carne bovina vai ficar sem imposto com a reforma tributária. Oxi, vai ser muito churrasco pra nós. Fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima.